Ele vai dar tilt na máquina, tá? Ele abre o conjunto da tilt, joga ele pra baixo, ele vai derrubar a tilt, tá? Então, pra cima, jogando ele pra cima, ó, o cabeçote ele levanta, ele abre e levanta, tá? Joga ele pra baixo, dou um toque nele, o cabeçote desarma. Então, eu quero levantar o cabeçote, só seguro aqui, o cabeçote levantou. Quero baixar, ele já baixou, beleza? Então, a gente vai continuar aqui nesse joystick. Nesse botão de cima, o que que acontece? Jogo ele pra frente, terminei, dou tilt, ele já levanta o cabeçote, já abre faca. Então, basicamente, nesse joystick, a gente tem essas funções. Só que aí tem uma outra função aqui, que eu vou tá fazendo, é o seguinte. É, no interruptor aqui da frente. Esse interruptor da frente, além dele fazer tilt pra cima e tilt pra baixo, ele tem a função, quando você dá um toque nele pra dentro, ó, dê um toque nele pra dentro, ele vai resetar comprimento. O que que acontece? Na tela vai aparecer um comprimento, e aí ele vai resetar. Pronto? Enquanto ele tá ligando, a gente já vai fazer o seguinte. Pronto? Pessoal, a gente vai transmitir pra vocês aí. Pronto? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto